Música Mas afinal, quem é Jesus? Num mundo onde Jesus é admirado, pouca gente acredita em Jesus, pouca entre aspas, né? Numericamente somos muitos, mas percentualmente, poucas pessoas acreditam que Jesus de fato é Deus. Alguns acreditam em Jesus como um mestre de moral, outros acreditam em um grande homem que viveu, outros acreditam em Jesus como um profeta, algumas religiões acreditam em Jesus como um espírito de luz evoluído. Mas quem de vós dizeis que eu sou? Quem de vós dizeis que eu sou? Pergunta de Jesus em Mateus 16, 18 aos seus apóstolos, e Pedro, cheio do Espírito Santo, diz, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o ungido de Deus. Jesus elogia. Pedro, parabéns, porque não foi você, não foi a carne que te disse, mas foi meu pai que está no céu que te revelou isso. E ali as chaves são dadas a São Pedro, líder da igreja primitiva. Bem, é a única resposta que contenta Jesus. Uns disseram, és Batista, João Batista, outros que és Elias, outros que és algum do profeta. Jesus não se contenta com essas respostas, mas com a resposta de São Pedro. Tu és o Cristo, o ungido, o enviado, o Filho de Deus vivo. De fato, Jesus é Deus. Podemos acreditar, não há como acreditar que Jesus foi uma pessoa inteligentíssima, um mestre de moral, sem acreditar que ele é Deus. Porque isso seria uma insanidade. Ou se acredita que Jesus era maluco, porque ele dizia, quem me vê vê o pai, ou não há outro caminho para o pai senão a mim. Ou nós temos que, inevitavelmente, acreditar que Jesus é Deus mesmo. que ele era muito inteligente, que quando ele falava que ele estava no pai, o pai estava nele, que quando ele falou a Filipe, Filipe disse para Jesus, Senhor, me mostra o pai, nos mostra o pai. Jesus disse, Filipe, há quanto tempo você está comigo e ainda não entendeu que quem vê a mim vê o pai. Ou seja, Jesus, ele, muito inteligente e tão perspicaz que só poderia ser uma coisa, só poderia ser Deus. E, de fato, Jesus é Deus. Quando Jesus aparece, João 20, 28, a São Tomé, São Tomé faz uma exclamação, um pronunciamento de crença na divindade de Jesus. Ele diz, meu Senhor e meu Deus. E nesse momento, em nenhum outro momento, Jesus corrige, dizendo que ele não é Deus. Em nenhum momento da Sagrada Escritura, onde as pessoas se ajoelham diante de Jesus, ou onde as pessoas dizem que Jesus é Deus, ou onde as pessoas se prostam em adoração a Jesus, em nenhum momento Jesus manda essas pessoas levantarem, ou dizem que elas estão erradas. Ou seja, ele mesmo confirma a sua divindade. João, capítulo 9, versículo 37, mostra a aproximação de um leproso que professa a divindade de Jesus. E Jesus lhe assegurou, Tu estás ouvindo, é este quem fala. Então declarou o homem, Senhor, eu creio. Presta atenção nesse versículo agora, João 9, 37. E prostrando-se diante de Jesus, o adorou. Então revelou Jesus, Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, e os que veem se tornem cegos. Ou seja, ali o leproso se ajoelha em adoração a Jesus, e Jesus não nega que ele é Deus. Mateus, capítulo 2, quando os reis magos estavam seguindo a estrela de Belém, e encontram o rei Herodes, diz o seguinte, Mateus 2, 1. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente, chegaram a Jerusalém, e perguntaram, onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente, e viemos adorá-lo. Presta atenção, viemos adorá-lo. Os reis magos sabiam que Jesus era Deus. João, capítulo 10, versículo 30. Jesus diz, eu e o Pai somos um, confirmando a sua divindade. Filipenses, capítulo 2, versículo de 6 a 7. que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. João, capítulo 1, começo do Evangelho. No começo, o verbo estava em Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Deus se fez carne, Deus se encarnou. Filipenses está dizendo que ele tinha condição divina, mas ele não usou dessa condição divina. Ele quis se fazer homem, ele sofreu como homem, ele esvaziou a si mesmo, mesmo sendo Deus. João 14, 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. Então, são essas e inúmeras passagens que mostram que Jesus não é um profeta, não é espírito de luz, não é só uma pessoa inteligente, não é só um mestre de moral, não é só mais um filósofo da história, não é só mais uma pessoa boazinha, que Jesus é Deus. Deixa eu ler agora para vocês uma passagem de C.S. Lewis, que era ateu, se converteu com Scherzerton, que também era ateu, escritor católico. Ele diz o seguinte, estou tentando impedir que alguém repita a arrematada tolice dita por muitos a respeito de Jesus. Entre aspas, estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre de moral, mas não aceito a sua afirmação de ser Deus. Fecha aspas. Muita gente fala por aí, né? Essa é a única coisa que não devemos dizer. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral, seria um lunático. No mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido, ou então o diabo em pessoa. Faça a sua escolha, disse C.S. Lewis. Ou esse homem era e é o filho de Deus, ou não passa de um louco, ou coisa pior. Mas que ninguém venha com paternal, com descendência, dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção e não quis deixá-la. De fato, Jesus não deixou essa opção. Ou você acredita que ele é um maluco, ou você acredita que ele é Deus. Porque se você acreditar que ele é inteligente, você precisa acreditar que o que ele falou era verdade, e que o que ele falou tinha inteligência. E ninguém ia falar que é Deus, que ninguém chega ao pai se não por ele, que só ele pode tirar os pecados, que os judeus permaneceriam nos pecados, porque dizem acreditar e não acreditam que eu sou. Eu sou é uma palavra usada no Antigo Testamento para se referir ao próprio Deus. Quando Jesus diz eu sou, é o nome de Deus. é o nome hebraico de Deus. Eu sou. É o que Deus fala para Moisés na sarça ardente. Eu sou. Senhor, disse Moisés, quem eu vou dizer que o senhor é? Diga que eu sou. Então, é o nome de Deus. Sempre quando Jesus diz eu sou, ele está dizendo que ele é Deus. E está correndo na internet aí, não é só, infelizmente, cristão, ou, felizmente, que fala de fake news, mas também o pessoal está com está com uma mania aí de usar coisas, postagens, fake news, dizendo que Jesus foi baseado em deuses pagãos e por isso que nasceram dia 25 de dezembro. E existe a seguinte postagem dizendo que Zaratrusta supostamente teria nascido dia 25, Oros, supostamente, dia 25, Krishna, 25 de dezembro, Buda, 25, Hércules, 25, Dionísio, 25, e Adonis, Adonis, não sei como é que pronuncia, acho que é Adonis, dia 25, né? Eu não sou muito ligado em mitologia, né? Mas, isso é falso. Eu vou aproveitar esse artigo aqui, esse vídeo, para desmentir isso. Bom, primeiramente, de fato, ninguém sabe quando Jesus nasceu, né? Dia 25 de dezembro era uma antiga celebração do nascimento anual do Deus Sol, ou Sustício do Inverno, que foi adaptada pela Igreja Católica no século terceiro para a conversão dos pagãos, ou seja, a Igreja, dizem que a Igreja paganizou o Natal, né? Ou que uma festa pagã paganizou a Igreja. Eu prefiro o contrário, a Igreja converteu os pagãos a partir dessa instituição, dizendo que Jesus é o Sol, que não há outro Sol. Então, a Igreja foi muito inteligente, ela pegou uma festa que era dedicada a um Deus pagão e colocou o Deus verdadeiro nesta data. Então, de fato, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Vamos lá para a Zaratrusta. Esse, eu estou pegando isso aqui do católico, do site católico Defende Sua, Defende Tu Fé. Então, eles fazem uma defesa bastante interessante. Zaratrusta, segundo a sua mitologia, não nasceu em 25 de dezembro. Na verdade, ninguém sabe ao certo onde nem como nasceu. Entretanto, no Irã, é celebrada uma festividade em honra a Zaratrusta no dia 26 de março, que faz parte do festival do ano, do novo ano iraniano. Então, Zaratrusta não nasceu em dezembro. Horus, segundo a sua mitologia, não nasceu em 25 de dezembro. Conforme o calendário do antigo Egito, Horus teria nascido no verão. Krishna, segundo a mitologia, também não nasceu dia 25 de dezembro. Os hinduístas celebram o aniversário de Krishna dia 28 de agosto. Então, cai por terra. Buda, tampouco nasceu dia 25 de dezembro. Os budistas celebram seu aniversário em diferentes dias de maio e não de dezembro. No Japão, é celebrado 8 de abril. Hércules, também não nasceu dia 25 de dezembro. Os gregos celebravam o nascimento de Hércules no quarto dia de cada mês grego. Dionísio não nasceu dia 25 de dezembro e não há registro sobre a sua data de nascimento. E, finalmente, Adonis, Adonis, não sei, não há registro sobre a sua data de nascimento e nem há versões autorizadas de tal evento. Costuma-se crer que foi gerada após a união incestuosa entre Tias, rei de Esmirna, Auxíria, e sua filha Mirra. E Tamuz, da Babilônia, também não nasceu dia 25 de dezembro. Os romanos o adotaram e atribuíram a celebração de sua vinda em 25 de dezembro com o festival do inverno. Para os romanos, Tamuz era Saturno. Como dado adicional, Tamuz é também o nome do décimo primeiro mês do calendário hebraico moderno, equivalente a junho e julho do calendário gregoriano. Então, meus amigos, nada mais falso que dizer que a criação do dia 25 foi baseada em deuses pagãos. A única coisa certa a dizer é que, de fato, o dia 25 era o solstício de inverno, era o dia do culto ao Deus Sol que a igreja substituiu e, na minha opinião, muito inteligente pelo culto ao Deus verdadeiro, Jesus Cristo. Nosso Senhor. Tá bom? Então, fica aí. Não há outra opção, se você é católico, cristão, em dizer como São Tomé, meu Senhor e meu Deus. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.